É para começar, não é melhor pôr o telefone em silêncio ou não vai começar? Não, mas entendo, o meu telefone dá sempre bem silêncio. Pois, pensei que nunca atendes o telefone a ninguém. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia do Vlogmas aqui no canal. Hoje trago aqui a minha irmã, a Canta, que já não vinha há muito tempo aqui ao canal. Há muito tempo. Portanto, se vocês já se seguem há algum tempo atrás, provavelmente já a viram, já sabem quem é. E deixem aí nos comentários abaixo, se vocês se lembram do primeiro vídeo que nós gravámos juntos. Então, hoje basicamente nós juntámos algumas perguntas. Não são perguntas, é quem é que é mais provável de, não é? É uma suporta de tag no YouTube, não é isso? I don't know. Mas Christmas Edition. Yeah, Christmas Time Edition. São basicamente, enquanto a Inês esteve 3 horas a pintar os lábios de vermelho, eu que escrevi uns papelinhos e agora vamos abrir ali até aberto e descobrir quem é que é mais provável. Quem é que é mais provável no dia de Natal ficar de pijama o dia inteiro? É suposto que respondemos ao mesmo tempo ou... Vai, vamos responder ao mesmo tempo. Ok. 1, 2, 3. Catarina. Tipo, na véspera de Natal é... Aí não. Porque é sempre o jantar e não sei o quê. Mas o dia de Natal... Honey. Aliás, tu és aquela pessoa. Pijama time. É pijama time. Harry Potter series e... Just chill. Quem é que é mais provável de dar os melhores presentes de Natal? Eu. Não. Desculpa, tu queres falar à pessoa que é boa a escolher? Eu sou boa a escolher. Tu dás bons presentes de Natal. Não, não, não. Eu sou muito boa a escolher. E grandes e tudo mais. Mas eu também sou. Ok. Não, está bem. Talvez sejaste tu. Não, desculpa. Eu sou pela minha criatividade e por aquilo que eu vou buscar. E pela tua humildade também, não é? Sempre. Não, mas eu também já dei presentes bem fixos. Não, tu também és boa a dar presentes. Eu acho que a pior pessoa a dar presentes é a mãe. A minha mãe é horrível. Porque ela compra as coisas para ela. Ela quando compra um presente, seja Natal, de aniversário, o que seja, ela não pensa Ah, vou comprar isto porque é que ela não vai gostar. Não. É porque eu gosto. Eu vou comprar isto porque isto fica bem alinho. Isto é mesmo giro. Mas é para ela. Lembras-te quando ela te comprou um vestido no teu aniversário que era péssimo? Mas um vestido mesmo péssimo. É impossível. Acho que até foi um vestido na mango. O vestido era giro, mas não tinha nada a ver contigo. Um vestido moral, uma coisa assim. Ela é boé querida, mas... É assim mais feliz. Ela não é muito boa a escolher os presentes. Sorry, não. Desculpa. É mais provável de se esquivar dos preparativos. Eu? A sério? O que ias dizer tu? Não, eu acho que sou muito mais eu. Se eu puder estar no sofá enquanto toda a gente está a preparar a vez... Não, mas imagina, tu és aquela pessoa que tens logo aquela coisa de... Quer ajuda? Sim, eu gosto de ajudar os outros. Eu sou sincera, eu não gosto. Eu não gosto. Tu és muito pior que eu. Eu sou muito pior do que eu. Eu sou muito pior do que eu? Ok. Eu sou muito pior que tu. Eu acho que... Eu nem sequer faço a pergunta porque é daquelas coisas que eu não gosto de nada. E é, tu nunca faz. Eu não gosto de nada. Se me pedirem eu faço, mas eu... Mais ou menos, eu às vezes peço e tu não fazes. Desculpa, mas isso és tu. Se for a mãe, já é diferente. Isto é hierárquico, minha querida. Isto não é... Então, precisa ser hierárquico, tendo em conta que eu sou mais velha. A tua mãe está acima de ti, eu lamento. Quem é que é mais provável de comprar prendas last minute? Eu. É. Desculpa. Bem fácil. Eu ouvo uma vez que na véspera de Natal andava quase a chorar no parque, porque tinha perdido completamente onde é que tinha deixado o carro e andava, uuuuuh, não encontro já. Não encontrava o carro, não encontrava nada e fui buscar presentes na véspera de Natal. Portanto, como vocês devem calcular, o shopping estava ao roubo. Passar horas a decorar... Calma. Ela escreveu a letra dela, ela é péssima. Não é nada, é ótima. É péssima. É ótima. Mas eu vou tentar outra vez. Quem é mais provável de passar horas e horas a decorar a casa com coisas de Natal? Isso também é bem fácil. Posso dizer? Eu acho que és tu. Sou eu. Era isso que eu ia dizer. Esta é muito fácil, porque a minha irmã, ela entusiasma-se com as coisas, mas depois farta-se também bem rapidamente. Ela é muito esse tipo de pessoa. Eu lembro um bocado de Natal, nós íamos, ficámos todas felizes quando estávamos lá na casa da mãe e depois eu e a mãe abriu os galhos de árvore, que é a parte mais chata e ela de género. Adiós. Ah, já está cansada, adiós. Tchau. Meu amor. Não, eu gosto bem de ver decoração no filho, eu sou da que tipo de pessoas, tem árvore de Natal se for preciso, até Fevereiro. Eu também gosto demais. Eu também gosto demais. E vai até Fevereiro. Mas, pá, está ali a ver os raminhos. Aquilo é a parte mais chata do Natal, é a ver os raminhos. Parece que a tua árvore é careca. A minha é completamente careca. Nem ela percebe a sua própria letra. Ah, já sei. Já sei, já sei, já sei. Quem é que é mais provável de fazer um sneak peek, ou seja, cuscar as prendas antes de Natal? Agora ou antes? Quando éramos mais meninas? Não, desculpa-te. Sempre. Porque não me dou. Continua a dizer a minha moça. Não, 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 não. Tu agora és muito mais curiosa do que eu. Eu, eu não mexo. Pronto, se for para mexer, eu quando era miúda, eu era tipo advento, eu ia rasgando aos bocadinhos todos os dias. Cuidadosamente, e depois tipo, voltava para o mesmo sítio, depois tirava, voltava, portanto, quando chegava ao dia, ela já sabia todas as prendas, as dela e as minhas, porque eu também abria, claro, porque éramos duas, eu não sabia se era para ti ou se era para mim, tinha de abrir as linhas. Abria tudo. Quem é mais provável de adormecer antes da meia-noite? Ah, eu, fácil. De certeza, então com o buchinho, ui, maravilha. Eu acho que seria também provável de adormecer se metermos a ver um filme e estarmos, enfim, porque o nosso Natal já é muito assim, nós, como não temos crianças, chega uma altura que é o lar da terceira idade, é todos no mesmo sofá, assim, sentados, com o buchinho assim encostado, e dizem todas assim, toda a tica a mim. Porém, 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 isso. Ah, esta é também muito fácil. Quem é mais provável de utilizar uma ugly sweater? Eu nunca tinha pensado nisso. Tu, porque eu nunca compraria, e a ti alguém te diria. Não, eu acho que comprava. Pior é que eu também acho que sim, eu também acho que compravas. E não compravas só uma. Eu aposto que se comprasses, ias comprar-me igual a Tomás para fazerem panda. E uma a Elsie. Eu acho que, nem sequer me vou pronunciar, porque tu, acho que desiste. Quem é mais provável de comer bacalhau cozido? Eu. Eu gosto. Eu não gosto nada. Eu nunca gostei de bacalhau cozido, colocou e com o Vito. E houve uma altura que eu só comia, eu comia todas as coisas que acompanhava o bacalhau, e não comia o bacalhau. E ainda não era, não, 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 nessa altura ainda não era, porque eu nunca gostei muito de bacalhau. Bacalhau é bom, tipo bacalhau a bras, bacalhau com natas. Eu gosto de bacalhau de todas as formas, mas bacalhau cozido sai muito especialmente bem na consoada e tipicamente só com bacalhau cozido nessa altura do ano, depois no resto do ano com bacalhau, sei lá, de outras formas, com natas, a bras, com grão, também é muito bom. Quem é que é mais provável de ver um filme natal até ao fim sem adormecer? Acho que és tu. Depende do nível de comida e bebida que tenha no luxo. Abrir as prendas antes da meia-noite. Eu. Quem é que é mais provável? Eu. Ah, pensei, pensei que já me ias a pegar outra vez. Eu não espreito, mas tipo, depois de jantar, por favor, não há paciência. Sorry. Quem é mais provável de abrir o advento antes do tempo? Acho que somos as duas. Mas eu, mas eu acho que me aguentava um bocadinho melhor do que a Catarina. Sim, três dias. Queres falso isso? Três dias. Tu disseste-me logo, a minha irmã assim, acho que tu me deses um advento abres já tudo, já tudo. Claramente és tu. Não tentes fugir. Não sei. Não sei. Porque na realidade, e vamos ser sérios, eu nunca fiz nenhum advento, portanto, não tenho experiência para falar. E tu já fizeste vários anos e duraste o máximo que duraste por três dias. Três ou quatro dias, sim. São desastres. Eu acho que isto. Quem é mais provável de acabar com o stock dos doces? Tu. Pensa lá bem. Pensa lá bem. Não. É assim, depende dos doces. Ah! Bem parecia. Porque se a mesa estiver cheia de bolo bolacha, cheesecake e coisas desse género, a Inês nem janta só para comer aqueles doces todos. Verdade. Bacalhau-go? Não. Não existe. Não existe. Se for e se calhar o tipo de doces. Mas eu também já fui maio-doces. Também acho que sim. Todas as últimas vezes nem teres comido sobremesa. Eu já fui maio-doces. Verdade. Provavelmente seria. Quem é mais provável de usar batom vermelho? Tarina. Eu não... Não é eu não gostar de me ver. É eu não gostar de aplicar. Eu sinto que demore três horas, como a Catarina já tinha dito, aplicava à toa. E a minha irmã é tipo dois minutos. Ela faz assim. Tá linda, maravilhosa. Eu uso batom vermelho pelo menos duas a três vezes por semana. Tu usas muito. Eu não consigo. Porque fico frustrada. E depois é aquela coisa. Queres comer. Depois comes. Depois o batom começa a sair. Não é confortável. Isso é porque usas os batons certos. Lamento. Eu uso batons de qualidade, mas isto não dá para isso. Não, não, não. Este que eu tenho hoje é da Nabla. É secante. E depois mete um bocadinho de... É secante? Ou é mate? Não. Seca depois. E é o conceito. O conceito é o batom secante. Portanto, para mim é. E dura o dia inteiro. E dura o almoço. E vou... Enzo. Ai. Ai. Quem é mais provável de acabar o dia a ver vídeos no Youtube? Só sei o que eu tinha vamo para te fazer agora. Não, Catarina. Não vais fazer, Catarina. A sério. Desculpa. Quem estiver a assistir a isto principalmente... Tu vais fazer ou não vais fazer? Espera. Tenho que me preparar. Eu peço desculpa desde já. Diogo, a sério. Eu não... Linda. A causa dela. Sério. Isto é ridículo. Mas é verdade. A minha irmã vê. Eu também vejo. Ok. Nada contra. Eu gosto dos conteúdos do Diogo. Gosto muito dos conteúdos do Ant. Não. Não vejo muita gente. Eu vejo muita, muita, muita gente. Mas a minha irmã está há uma semana a dizer isto assim. Constantemente. Porque eu acho engraçado. Mas é que isso fica na cabeça. E depois o sorriso. Mas o sorriso. E depois eu faço outra coisa. Exato. E depois eu faço outra coisa. Há umas semanas que não me sai da cabeça a introdução do Diogo. A introdução do Ant. Por alguma razão. Eu não sei. A do Jeffrey. How are you? E Sister James. So. I don't know. Sister Shock. Sister Shock. Sister Shock. Alguém precisa que eu diga quem é que vai ficar a ver vídeos no Youtube. Não. Provavelmente eu. Ok. A última malta. Let's see. Quem é que é mais provável de ser a alma da festa? Isso não é provável. Isso é uma coisa que já está incutida desde que tu nasceste. Ela é a alma da festa. Isso é inocável. Ela põe os velhotos todos a dançar. Ela põe toda a gente a fazer coisas. Nós fomos um casamento alemã e a gente pôs duas malta todas a dançar o malhão. Não, calma. Eu achei que eles estavam fascinados. Eles são como se fosse uma nova espécie de pessoas. Foi bem engraçado. O malhão, o malhão. Toda a gente. Os turcas todos a dançar o malhão, malhão. E os alemães todos fascinados a rir imenso e a gravar no... Foi muito bom. Sim. Foi super engraçado. Eles fizeram gravações. Aposto que ainda hoje se riem. Eles tipo... E hoje ficamos por aqui, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de ter aqui a presença da alma da festa. Seja no Natal, seja no Ano Novo. Aliás, o evento mais importante do ano é mesmo a aniversária da minha vida. 25 de Junho. Acho que tudo se justifica. E não se esqueçam que temos vídeos todos os dias até dia 25 de Dezembro. How crazy is that? Ativem o sininho! E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!